A Confederação Brasileira de Badminton lançou mais um projeto para o período de quarentena com desafios clássicos como jogos, caça-palavras, passatempos e muitos desenhos para colorir que entretêm e exercitam a criatividade da criançada e dos adultos no momento sensível de pandemia. A revista Vamos PTK, em seus volumes 1 e 2, é um sucesso e pode ser baixada no site da CBBD. São milhares de acessos ao conteúdo especial que traz de maneira lúdica informações sobre o badminton e o parabadminton e muita diversão nas suas dezenas de páginas. As revistinhas também ganharam uma versão física que já estão sendo distribuídas aos estados e nos torneios oficiais. É a gestão badminton, um esporte de conquistas voltada aos interesses maiores da comunidade Badminton Brasil.